E o governador Rafael Fonteles, que está em Mumbai, na Índia, se reuniu nesta segunda-feira com duas das maiores empresas agrícolas do mundo, a UPL e o grupo Mahindra, que atuam em mais de 100 países. O governador mostrou os potenciais do Piauí e oportunidades que a região oferece na área do agrícola, né, e buscando também atrair essas empresas para firmar parcerias de investimento no Estado. A UPL é uma multinacional indiana que atua em mais de 130 países e é uma das cinco principais empresas em soluções agrícolas no mundo. O presidente global para assuntos corporativos da UPL, o Sagar Kaushik, disse o seguinte, abre aspas, foi um prazer conhecer o governador Rafael Fonteles, ele veio até a Índia e mostrou um novo passo para o agronegócio. Acreditamos que o nosso trabalho possa se espalhar no Brasil com um plano de expansão no Piauí. O crescimento do Estado em várias áreas também é uma oportunidade para a Índia, fecha aspas. O governador aproveitou para mostrar o potencial de parcerias e destacou o interesse com a UPL para fortalecer a agricultura no Piauí, estimulando o desenvolvimento econômico regional. No caso da produção de fertilizantes, por exemplo, diz Rafael, há muitas possibilidades para novos investidores explorarem a amônia verde que será produzida em nosso Estado. E também...